A questão não é derrota, pô. A questão é que os caras querem ficar insistindo em burrice, pô. Burrice. Mano, quem corre é o burro, não a carroça, mano. Os caras querem ficar insistindo nessas pragas, essas pragas, e querem botar a gente pra jogar 4 minutos, mano. Não tem necessidade, ninguém tem necessidade disso aqui não, pô. Ainda quer roncar, mano. Eu tô saco cheio, saco cheio disso tudo. Saco cheio, nós deixa de assinar com vários times, com covanca, com vários malucos que é só sangue, irmão. Desde pequeno, pra dar moral pros caras, pros caras sacaninha a gente, pô, cê. Tem necessidade disso não, pô. Botar a gente pra jogar 4 minutos.